Após quatro programas ao vivo do litoral do Piauí, o programa Antenados inicia neste sábado 10 de agosto a temporada na rua a partir das 13h30 de Brasília. Os jornalistas Natália Carvalho e Victor Mello comandarão as duas primeiras edições no Viscafé, estabelecimento localizado na Zona Leste de Teresina, e depois o Rots Pub. No primeiro programa, o Antenados na rua dá dicas de como voltar à rotina saudável após o período de férias. O nutricionista Danilo Mello e o educador físico Lucas Rodrigues falarão sobre o tema no estúdio. Além deles, a atração também receberá o influência Alisson Tendência, que vai comentar sobre o seu trabalho nas redes sociais. Assista ao programa Antenados na rua neste sábado 10 de agosto, depois do Fala Piauí, às 13h30 de Brasília, na TV Antena 10, pela TV aberta, por assinatura para a volta digital no YouTube e no portal a10mais.com. Então tá aí, e tá um sucesso o programa, viu gente? O programa Antenados tá um sucesso. Tão fazendo vários programas criativos e tal, eu tô acompanhando no YouTube e tal, tá muito bom. Parabéns aí a toda a equipe do programa Antenados. Mandar um abraço para a Natália Carvalho e para o Victor Mello, estão arrebentando o programa. É um acerto da TV Antenados fazer um programa desse tipo, um programa variado. Vamos falar disso, daquilo e tal, vamos fazer ali, vamos fazer aqui no estúdio, vamos fazer na praia e tal, tudinho. Parabéns à TV Antena 10, parabéns a quem teve a ideia do programa e a toda a equipe e os apresentadores, viu? Parabéns, o programa tá muito bom e eu acompanho no YouTube, porque aqui não tem o sinal da TV Antena 10, porque eu tô em Pernambuco. Eu acompanho pelo YouTube. Então tá aí. Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia, essa mesma notícia tá nas nossas redes sociais. Pra você ler, ver, curtir, seguir, escrever, compartilhar, ativar a notificação, se inscrever, arroba, fala mais online.